Se liga na fita, no papo que eu te mando As novinhas de hoje em dia, tão representando Elas ficam loucas, ficam fascinadas Quer beijar na boca, rebola e não para Virou comentário, assunto no whatsapp Que essas novinhas sempre afirme de verdade Da suavidade, sei que tu tá gostando Subindo, descendo, quicando Toda novinha, hoje quer sentar Tchum, 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 sentar Hoje quer sentar Tchum, 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 sentar Hoje quer sentar, toda novinha Hoje quer sentar Tchum, 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 sentar Hoje quer sentar Tchum, 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 sentar Hoje quer sentar Se liga na fita, no papo que eu te mando A novinha de hoje em dia, tão representando Elas ficam loucas, ficam fascinadas Quer beijar na boca, rebola e não para Virou comentário, assunto no whatsapp Que essas novinhas, sempre afirme de verdade Tá suavidade, sei que tu tá gostando Subindo, descendo, quicando Toda novinha, hoje quer sentar Tchum, 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 sentar Hoje quer sentar Tchum, 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 sentar Hoje quer sentar Toda novinha Hoje quer sentar Tchum, 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 sentar Hoje quer sentar Tchum, 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 sentar Hoje quer sentar Salve, salve, caralho! Eu, meu filho do Patatinho, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, certo? Graças a Deus! Desde já, se inscreva no canal, comenta, compartilha, ó! Clique em gostei, ativa as notificações pra você receber os vídeos de primeira mão, certo? Postei uma preva desse vídeo lá na página, então vai lá, a página tá aqui na descrição, compartilha o vídeo lá, certo? Que eu vou tá mandando sua página lá pra compartilhar. Aí, na moral, encosta, se apresenta! E aí, rapaziada, aqui é o ex-auto, tá ligado? Eu passei um defesinho de 20 anos, e aí? Se inscreva no canal, diga o que tal, compartilha em gostos... Ah, quanto tempo você é, Dançarina? Ah, não sei, anos. Dançarina, você escutou, né? Dançarina, eu falei. Aí, se inscreve no canal aí, tamo junto, é nóis, tá ligado, daquele jeito, então... Aí, a música do Pacientes Malocca tá onde? Aonde você quer? Você quer aqui ou aqui? Eu quero aqui. Ah, então tá aqui pra vocês, tá bom? Valeu, rapaziada.